Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal JogaTec e hoje eu vou mostrar para vocês um probleminha que tem acontecido em alguns celulares de algumas pessoas e eu queria mostrar para vocês como resolver esse problema e poder abrir os programas no lugar certo no exemplo aqui, acontece que aqui é um pdf, a gente recebe um monte de pdf, proposta, apresentação e às vezes a gente clica aqui, é um pdf e ele abre com o banco e não funciona, dá pau, não funciona e aí você quer abrir e não consegue, o que nós temos que fazer? Nós temos que limpar os padrões para poder abrir os programas com a coisa certa, então nós vamos minimizar aqui, vamos subir a tela aqui para ir em configurações, você também pode descer aqui duas vezes o dedo aqui também e no botãozinho de configurações aqui no canto, mas aqui o mais padrão geralmente que o pessoal usa é configurações aqui no menu de programas do Android aí nós vamos no menu apps e notificações, aqui vai aparecer a lista de todos os seus aplicativos no caso aqui eu tenho 121 aplicativos, nós vamos descer a tela e vamos aqui em apps padrão apps não né, apps, eu falo apps, meu filho me corrigiu esses dias que é apps, mas tudo bem e aqui nós temos aqui, abrir links, aqui no abrir links nós temos todos os programas, o que eles fazem cada programa tem uma ação que ele faz aqui, apresentações, abre no Google Docs, o Alt cada um tem o seu modo de abrir e aí nós vamos no aplicativo do banco, que está abrindo se você tiver outro banco, você tem que ir no aplicativo do banco tá, o meu aqui é do Itaú, então eu vou lá no Itaú só que ele está no P porque está nesse aqui, no Personal IT nós vamos clicar aqui no, e vamos aqui embaixo aqui, limpar padrões limpei os padrões, certo? tá limpo já aqui agora, eu minimizo tudo e agora eu vou de novo naquele mesmo arquivo que eu quero abrir que é um arquivo PDF, nós vamos lá no no caso a gente recebe muita coisa no no WhatsApp, então aqui eu venho aqui e clico de novo como eu já limpei, ele está perguntando aqui ó você quer abrir ele, que foi o último que eu abri né pelo Personal IT, pelo Itaú ou você quer abrir por outros aplicativos então aqui eu tenho um visualizador de PDF aqui que é o do Google Drive o aplicativo padrão, então eu vou clicar uma vez aqui pronto, ele abriu só que assim, para você preservar e sempre abrir o programa para o lugar certo, você vem de novo nele agora ele foi o último que foi aberto você pode colocar aqui, abrir sempre agora, quando você for abrir novamente, ele já pum, já abre automaticamente ele se caso você fez isso com qualquer outro programa qualquer outro arquivo que está abrindo com o programa errado que você não quer, às vezes ele está abrindo com o programa mas você quer que ele abra com o outro porque às vezes você tem o Google Docs e tem o Word o Google Docs é o do Google né mesmo e tem o Word que é da Microsoft então você quer abrir, em vez do Google Docs com a Microsoft você vai na mesma coisa, lá no mesmo lugar às vezes você não recebeu aqui o aplicativo, o programa pelo WhatsApp você recebeu ele, mas ele está lá nos seus arquivos aqui ó, arquivos eu tenho outros aqui ó eu tenho esse outro aqui ó, final agora ele já abre certo também foto, mesma coisa a foto ela abre bonitinha aqui, certo? então, faz de conta que essa foto vamos lá pegar aqui, vamos mesma coisa acontecer com as fotos nós vamos lá em configurações eu vou por esse outro lugar aqui agora apps e notificações vamos lá aqui, aplicativos padrão abrir links vamos lá no Google Fotos que é o que abre minhas fotos aqui hoje fotos eu vou limpar aqui os padrões quando eu for querer abrir de novo aqui uma foto ele vai perguntar que você quer abrir com o que? às vezes você quer abrir com o editor de foto não quer abrir com o Google Fotos você quer abrir na galeria você quer abrir com outro programa aí você escolhe qual que você quer e coloca sempre pronto, ele sempre vai abrir com aquele programa certo beleza pessoal? então é isso foi uma dica super rápida para vocês aí poderem resolver esse probleminha aí que tem gente que quebra a cabeça bastante redesinstala instala programa e não consegue resolver tá bom pessoal? espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostaram deixe um like compartilha com seus amigos e se você não é inscrito no canal ainda clica nesse botãozinho vermelho deixa ele ficar cinza como inscrito e até o próximo vídeo um grande abraço tchau 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 Obrigado.